Olá você, ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engil é o que vos fala, e hoje vocês me acompanham em mais um episódio do jogo Watch Dogs, dessa vez com o carro do default, o default que eu derrotei no meu vídeo anterior. E antes de ir para a missão da campanha, como já é de costume, vou ir primeiro para uma missão de invasão. Já está ali a caixa, a linha de energia que eu preciso seguir, tem um carinha jogando basquete, olha só. Vamos ver se você é bom, joga aí a bola para a gente ver. Olha só, ruim pra caceta, pelo amor de Deus. Daí eu acertava até de cabeça. Deixa eu voltar aqui só para ver a direção da linha, se ela está dando a volta ali, não. Deixa eu já hackear esse cara, aproveitar para roubar um dinheirinho também. Quanto que você tem aí, filho? R$ 1.460,00 não é muita coisa, mas já é alguma coisa. E do mesmo jeito que aconteceu com aquele carro clássico roxinho que eu mostrei para vocês, que depois que eu fiz a missão, que peguei o carro, o carro ficou disponível no meu celular. Nossa, olha o carrão aqui. A mesma coisa aconteceu depois que eu derrotei o default, o carro dele agora está disponível no meu celular e eu não precisei pagar nada pelo carro. O carro está disponível, eu posso chamar e posso pedir o carro a hora que eu quiser. Deixa eu seguir aqui a linha, ver onde que está a caixa para eu destravar. Está aqui em cima, olha só, já está aqui a caixa para destravar, já ficou ali a linha de energia azul. Eu sei que tem uma caixa intermediária ali na frente que eu já vi, então o sinal vai parar ali na caixa, eu vou ter que destravar ali do lado desse carrão, olha só. Louco esse carrão, hein? Gostei, já peguei esse carro também, se eu não me engano. Olha o cara me atropelando aqui, Lazarento. Deixa eu pular pelo portão aqui mesmo, que é mais rápido. Tem um carinha aí, o que ele está fazendo aí? Cortando as plantas e agora eu só preciso invadir essa caixa aqui. Primeira mensagem, enviada hoje às 9h45. Oi pai, não tenho notícias suas há alguns dias, que tal me ligar? As crianças estão ansiosas para vê-lo, elas já escolheram os presentes de Natal, acredita nisso? O Natal já está chegando de novo. O tempo voa, hein? Deixa eu te buscar depois do trabalho. Você pode ficar aqui. Eu sei que você acha que é um incômodo, mas... Pai, você nunca foi um incômodo. Eu passo depois do trabalho, tá? Tchau. Sacanagem, o cara morto aí, o pai morto e o filho ligando. Sacanagem, eu ainda roubei o cara. E olha só que legal o símbolo do ratinho passando ali. Deixa eu só marcar a missão primária, que agora eu tenho que ir lá me resolver com a minha irmã. Muito legal esse carro. Não estava aparecendo tão destacado esses ratos no vídeo, porque estava de dia na hora que eu comecei o vídeo. Aliás, o dia passa muito rápido aqui, é incrível. Anoitece e demora um século para a noite passar, mas o dia passa super rápido. Mas o legal de estar escurecendo é que a gente vê bem mais destacado, com muito mais detalhes. Parece um carro funerário. A princípio, você não dá muito assim pelo carro, mas ele é um carro todo personalizado. Vocês viram quando eu parei que ele tem uma roda personalizada, o vidro aí descaradamente personalizado. E o carro é muito bom. Teve gente que pegou o carro e não gostou. Falei, ah, não gostei do carro do default. Por quê? O carro tem muito torque. Então, se você sair acelerando e virando, o carro derrapa. E aí você vai tentar controlar para um lado, vai perder o controle, vai tentar controlar para o outro. Vai perder o controle se você ficar acelerando, porque o carro tem muito torque. Então, ele é fácil para derrapar. Se você souber sair com o carro, o carro é muito rápido, ele é pesado. Então, ele é estável também, ele segura bem no chão. É muito bom esse carro. Vocês não têm noção. De velocidade final, ele é muito bom. E até de arrancada, ele é muito bom. Tem que tomar cuidado, como eu disse. Ele é muito torque. Ele tem muito torque, aliás. Então, ele derrapa. Você não pode querer sair acelerando, virando, que você vai perder o controle mesmo. E olha só. Conforme vai ficando mais escuro, mais destacado vai ficando no vidro ali. Muito louco. Achei muito legal o vidro desse carro aí. Está aqui a campanha onde ela começa. Deixar o carro estacionadinho aqui para eu pegar ele depois. E vamos lá. Eu trabalhei tanto para manter a Niki protegida e agora... Ela matou alguém. Essa cidade maldita em colapso nos rodeando. Eu preciso afastá-la. Com segurança. Antes que seja tarde. O que é isso? E a Holanda disse que vai chamar a polícia para ir atrás de você. Entra no carro. Vamos. Me diz que está preparado. Me diz. Eu achei ele. O cara que machucou ela. Eu sei quem é. O quê? Nick, estamos sem tempo. Precisamos ir. Agora. Anda. Saia da cidade. Evite a polícia. Ah, é aquela missão. Eu não sei se a polícia me vê. Se eles vão me perseguir e eu posso fugir. Ou se eu tenho que evitar. Deixa eu marcar aqui para onde eu tenho que ir para eu não ficar perdido. Então ele já mostra o caminho. Só que nesse tipo de missão, geralmente você não pode seguir o traçado azul. Como eu não segui agora. Se eu seguisse o traçado azul, eu iria passar pela barreira da polícia. Vocês devem ter reparado ali no mapa, no canto inferior direito. Minha maior preocupação, obviamente, é o helicóptero. Ih, caramba. Não fiz um caminho bom, não. Aqui não tem saída. Eu vou tentar pegar a autoestrada. A partir do mato aqui eu vou quebrar. Não, árvore não. Essa árvore aqui vai ser difícil de quebrar. Mas vamos quebrar essa gradinha. E vamos ver se eu acho uma parte aqui sem moretinha para eu pegar a autoestrada. Ai, meu Deus. Tem polícia ali. Caramba. Se eu conseguir pegar a autoestrada aqui, saltando. Não, não salta. Ele cai. Ai, que droga. Ai, me viram. Que droga. Tem missão que você pode ser visto e depois fugir. Obviamente, não é o caso dessa missão. Deixa eu marcar aqui onde eu preciso ir e depois eu procuro o melhor traçado. Jax, fique com a cabeça abaixada. Viatura potente enviada atrás do suspeito. Hayden, é a polícia. Eu sei. Por que estamos fugindo da polícia? Eles podem nos ajudar. Não, não vão nos ajudar. Por quê? Por que estão atrás de mim? Mas nós podemos explicar. Podemos contar para eles sobre o Damon. Eu vou contar tudo o que aconteceu. Nick, escuta. Se formos pegos, você não diz nada. Eu estou tirando vocês dois da cidade agora. Vocês vão desaparecer e vão ficar invisíveis. Eu cuido do Damon. Mas isso não faz sentido. Nós não temos nada para esconder. Temos. É você. Não é? Você é vigilante. É complicado. É uma gênia essa minha irmã. Agora que ela descobriu que eu sou o vigilante. O que eu quero fazer aqui? Eu quero tirar minha irmã e o meu sobrinho da cidade para eu poder trabalhar sossegado. Enquanto eu tiver gente na cidade que pode ser raptado para ser usado contra mim, eu fico vulnerável. Então eu vou tirar eles da cidade, deixo eles seguros. Aí eu volto aqui para cumprir a minha vingança. A minha vingança, no final das contas, agora eu quero me vingar de todo mundo, né? Porque está todo mundo contra mim nessa cidade aqui. Tirando a população. A população até que está do meu lado. Estou feliz com a população. Estou virando herói aqui da cidade. Ah, legal. Já apareceu o perímetro aqui. Agora está fácil para mim, mas tem uma barreira. Policial, então não dá para eu ir reto. Vou ter que fazer a... Nossa senhora! O que eu destruí ali? Quase desabou a casa. Deu um apagão, é isso? Sei lá o que aconteceu. Bom, vamos lá sair do perímetro. Está fácil agora. No final das contas aqui, o que eu quero? Me vingar da morte da minha sobrinha. Então no atentado contra mim, acabou que morreu minha sobrinha. E eu quero me vingar. Legal, já saí. Não era difícil. Falei a primeira vez de vacilo, porque eu achei que ia aparecer muita gente. Eu me assustei com o helicóptero. É porque esse jogo também te sacaneia. Tem hora que você tem que ser muito rápido. Você não tem tempo para pensar. Você já tem que sair por onde der o mais rápido possível. E tem hora não. Você tem que parar, devagar, pensar, olhar o caminho. Então começa uma missão. Você não sabe se é o tipo de missão que você tem que ser rápido. Ou se é o tipo de missão que você tem que parar, pensar e ver o que você vai fazer. É um jogo de sacaneia. Mas tudo bem. A gente falhou. Legal, que já viu o que tem que fazer. Voltou, já volta praticamente do mesmo lugar. Foi bem tranquilo. Vários placares. Eu não estou acionando esses placares. Sempre que tem umas frases legais nesses placares. Eu até publiquei algumas no Twitter. Isso que é legal de jogar no Playstation 4. Esse jogo não está disponível no Playstation 4 só. Está disponível em outras plataformas. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo, do endereço da eVirtua. www.eVirtua.com.br Dá uma olhada lá que tem o jogo. A loja é super confiável. E tem o console também, para quem não tem o console de nova geração. Acabou. Para vocês. Mas não para você. Tudo bem, Jax. Não tinha que ser desse jeito. Mas que outra opção temos? Estamos bem? Lembra quando éramos crianças? E eu... Seguia você. E você tentava fugir de mim. E o Bobo Ana continuava tentando. Eu não gostava dos seus carros ou... De hockey. E seus amigos eram nojentos. Eu seguia você porque eu te adorava. Assim como o Jackson. E eu continuava esperando que você me quisesse por perto. Mas eu esperava mesmo que você olhasse para trás. O que eu posso dizer? Me desculpe. Eu não vou seguir mais você. Eu sei. Muito bem, querido. Estamos indo. Diga tchau para ti, Wade. Você vem com a gente? Não. Seu tio vai ficar aqui. Tchau, Jax. Fantasmas do passado. Missão concluída. Deixa eu pegar outro... Ai, meu Deus. Me atropelou de novo. Desgraçado. Deixa eu pegar outro veículo. Achei uma coisa que pode nos dar uma dica de quem você procura. Está pronto? Provavelmente não. Mas vamos lá. Tenho uma missão para você, Sr. Iraque. Certo. Existe um nome ou endereço para essa missão, Sr. Queen? Prince B. Pierce. Tem um recado pesado. Atinge a família se precisar. Senhor, sim, senhor. O que eles fizeram? Não é da sua conta, Sr. Iraque. Faça o que mandei. E deixarei que cuide do leilão no ano que vem. É um tremendo filho da puta. Merda de Queen. Era para ser rápido. Uma grande recompensa. Sem problemas. Merda de chefe da máfia. Não devo dizer o que deve fazer, mas caso esteja interessado, Queen está envolvido em uma coisa sobre caridade. Agora no hotel, o Merlot. Eu estava todo feliz que eu ia fazer a missão com o carro do rato, o carro do default. Tive que trocar de carro. Eu vou pedir outro carro aqui. Nossa, já trouxeram o carro aqui para trás. Olha a mágica. Esse foi o último carro que eu comprei. Esse eu não ganhei. Esse eu precisei comprar. Estou pegando ele porque vocês já viram o carro do default. Olha só esse carro. Olha o rodão. Rodão, pneu de perfil baixo. O pessoal gosta de fazer isso, né? Colocar uma roda maior, um perfil baixo. Tem muita gente que fala isso. O pessoal também tem que tomar muito cuidado. Eu já falei coisas sobre erros de projeto, por exemplo, e falar Nossa, você acha que os engenheiros da Sony, os engenheiros da Microsoft, os engenheiros da, sei lá, da Mercedes vão errar? Sim, todo mundo é passível de erro. E por que não você não pode encontrar esse erro? Então as pessoas eu acho que se subestimam muito. E muitas vezes não é que a pessoa errou. Eu já tive um carro muito tempo atrás, de uma marca que eu não vou falar, que não é a marca do meu carro atual, que eu não compro mais dessa marca que eu comprei na época. Mas esse carro vinha com erro de projeto, na questão de roda e pneu. Não é porque os caras eram burros, porque eles erraram. Porque eles colocando um pneu menor e mais fino, é mais barato. Você fala, pô, mas era um carro relativamente caro, né? Os caras iam economizar quanto? Sei lá, 100 reais por carro? Sim, mas 100 reais em 100 mil carros por ano, daquele modelo que fabrica, é muito dinheiro. Então você imagina que o carro vem com 5 pneus, 4 pneus mais o estepe. Então aqui no Brasil tem isso, essas economias idiotas, porque coisas que são relativamente baratas em outros países, aqui é muito caro, pneu é um absurdo de caro. Então eu já peguei carro que vinha um projeto mal feito, você passava, por exemplo, com o seu carro do lado do caminhão, o carro dava uma bambiada, o pneu era muito fino, não segurava em curva. Eu alterei o projeto, acertei o tamanho do pneu, a largura do pneu, o carro ficou excelente. Ah, então eu sou mais inteligente que todos os engenheiros dessa marca de carro. Não, eles não fizeram isso por burrice, fizeram isso por uma questão econômica. A empresa tá lá, o cara provavelmente... Nossa, que cacetada! Que cacetada que eu dei agora. Provavelmente os caras deram o projeto correto e alguém, algum desgraçado dentro da empresa, esse assim, um safado sem vergonha, falou, ah, mas esse pneu aqui tá muito caro. E se a gente colocar um menorzinho, mais baratinho? Aí coloca aí e fica o negócio errado. Então já acertei. E tem muita gente que quer mudar o projeto do seu carro, ou mudar, ou colocar uma roda diferente, um pneu diferente, e muita gente fala, ah, não se pode fazer isso, porque o carro já vem perfeito, mas acertado não vem de jeito nenhum. Qualquer carro, a não ser que você compre um carro absurdamente caro, mas a maioria dos carros, eles vêm longe, muito longe da perfeição, e você pode fazer várias alterações pra você melhorar o seu carro. Cheguei aqui na missão, deixa eu ver o que que eu faço. Não há como voltar atrás. Agora ferrou de vez. O Merlot Hotel, foi aqui que tudo começou. Meu mundo inteiro foi esmagado por causa desse lugar. Por causa de Lucky Queen. Ele ordenou o ataque contra mim e minha família. Ele vai me dizer porquê. Depois ele vai morrer. Sou eu. Onde você está? Quero te ver. Eu sempre fiz dinheiro encontrando informações para as pessoas. Quanto mais difícil era encontrar, mais dinheiro eu fazia. Você não sabia o que eles iam fazer. Eu vou consertar as coisas. Não há nada pra consertar. Eu sinto muito ira. Claro que está acontecendo. O que vai fazer? Ah, lá vai a Clara fazer besteira. Bom, pelo menos, no final das contas, a Clara não me traiu. Estava decepcionado com ela. Achando que eu ia dar um catraco com ela. Fiquei chateado porque ela me traiu. Mas pelo jeito ela não me traiu. Cheguei aqui. Agora preciso hackear essa caixa. Vamos lá. Eu avisei. Os políticos não são capazes de fazer breves discursos. Antes de se tornar prefeito. Antes mesmo de eu estar na política. Lucky e eu recuávamos. Recuávamos. O que eu sei sobre Lucky? Engraçado, sabe? Depois de conhecê-lo por tanto tempo, só agora passei a chamá-lo de Lucky. Onde eu estava? Muitos não sabem, tão bem quanto eu, como o coração de Lucky é grande. Generoso para a nossa cidade. E agora com sua caridade. Transmitida para todo o mundo. A sua generosidade não tem limites. Eu proponho um brinde para... Lucky Queen. Prefeito Rushmore, pessoal. Muito obrigado, prefeito. Tenha uma boa noite, pessoal. Agradeço imensamente pela ajuda. Siga Queen e o prefeito. Como que eu vou seguir ele agora? Será que ele está por aqui? Não, por aqui não. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu achar uma câmera que me dá acesso. Ah, só hackear aqui. Legal. Eu quero sair. Me ouviu? Quero sair disso. Acha que tenho tempo para a sua choradeira? Tiroteio de gangues. E... Maldito fiasco de leilão. Você nos transformou em alvos. Queria ser prefeito. Faça seu trabalho sangrento. Você vai dizer isso. Seus homens cuidaram de Iraque. Nosso prefeito... Está lutando contra a pandemia. Hoje ficaria tão orgulhosa. Lama-se atreve. Pedei essa porcaria de vida. Você acaba quando eu disser que acabou. Já deu seu discurso. Agora, por favor, saia do meu hotel. Tenho assuntos mais importantes que você. Você acabou comigo. Eu não vou mais suportar isso. Está ouvindo? Lá aqui. Lá aqui. Ah, está ali o negocinho que eu preciso hackear. E esse jogo é mulher pelada para tudo quanto é lado. Vocês viram ali na esquerda? O carinha dando uma catracada ali com a mulher pelada? Eu preciso ir para Chicago. Essa cidade é muito boa. Todo lugar tem uma mulher pelada. Impressionante. Vamos ver o que eu vou ter acesso hackeando isso aqui. A estrutura toda tridimensional. Achei muito legal isso aqui. Muito bem feito. Vamos destravar o de cima. Legal destravado. E agora é só chegar aqui no finalzinho. Fique alerta. Alguém patrulhar mais notas? Sim, está limpo. Para de mexer no saco. Mas o quê? Alguém acionou a segurança. O alarme disparou. Vá ver o que aconteceu. Aí, eu não vou ficar tomando conta disso. Houve uma invasão no sistema de segurança do hotel. Alguém vá verificar. Para que eu explodi aquele negócio lá fora? Eu não tenho ideia. Bom, agora eu vou ter que invadir esse hotel. Com certeza vai ter gente para caramba aqui para eu matar. Vamos ver se pelo menos me dá tempo de eu terminar algum raciocínio. Porque essas cenas aí de diálogo me atrapalham. Sempre me cortam no meu raciocínio. E eu acabo fazendo todos os vídeos com as minhas conversas pela metade. Vamos ver se eu consigo terminar pelo menos duas coisas que eu comecei a falar. Uma coisa foi sobre o Playstation 4. Que eu falei que tinha uma coisa que eu achava que era mais legal jogar no Playstation 4. Olha só que legal isso aqui. Vou chamar a atenção do cara. Olha só. Eu não usei isso aqui até então nenhuma vez. Estou usando a primeira vez para mostrar para vocês. Eu jogo um negocinho lá. Faz um sonzinho. Olha só. Puts. Na hora que eu ia parar de falar, parou o sonzinho. Bom, mas o cara... O cara vai lá olhar e eu pego ele. Bem legal. Bem útil isso aqui. Eu praticamente não estou usando. Tem muita coisa para usar no jogo. Então sobre o Playstation 4, para mim isso é legal. Talvez para muita gente isso não faça diferença. Mas como eu gosto muito do Twitter. Uso bastante o Twitter. Às vezes eu estou jogando e vejo algo legal. Eu aperto o botão share e já publico no meu Twitter. Ou posso publicar no Facebook também. Isso é muito legal. Pena que você tem que publicar no seu Facebook. Você não pode publicar em uma fanpage que você administra. Como é o caso da minha fanpage. Então eu acabo publicando no Twitter. Tem todas as informações aí na descrição do vídeo. Eu tenho a minha fanpage, facebook.com.brcjbr oficial. Se você não curtiu, você tem que curtir a fanpage. Que está muito legal. Entra lá. Depois que acabar o vídeo, entra lá e curte. Tem meu Twitter. Tem canal primário, secundário. Todas as informações aí na descrição do vídeo. Então isso eu acho legal no Playstation 4. O problema é o seguinte. As pessoas reclamam de tudo. Tudo. Se eu faço vídeo no Xbox. Por que você está fazendo vídeo no Xbox? Por que você não faz no Playstation? Se eu faço vídeo no Playstation. Por que você está fazendo no Playstation? Por que você não faz no Xbox? Que diferença faz? É o mesmo jogo. Ah, mas a definição aqui está 1060 linhas. No Xbox está 1059 e meia. Ah, para. Mesma coisa, entendeu? Fora que quando você joga o vídeo no YouTube, o YouTube sempre dá uma piorada no gráfico. Então não faz diferença. Por que que geralmente eu estou pegando os jogos para o Playstation 4 agora? Na época do Xbox 360 e o Playstation 3, eu tinha um motivo ainda para jogar mais no Xbox, porque no Xbox tinha live, tinha o bate-papo em grupo, então eu podia jogar e ficar conversando com meus amigos. Agora tanto faz isso no console da Sony ou no da Microsoft, tanto faz. Eu estou dando um pouco mais de preferência para o Playstation 4 nos multiplataformas por esse botão share, porque eu posso publicar o que eu quiser a hora que eu quiser. Então isso eu acho interessante. Não é aqui não, não. E outro motivo é porque eu troquei o HD do Playstation 4. Vocês devem ter visto o meu vídeo, tá? Meu vídeo aí no canal, inclusive ensinando como trocar o HD no Playstation 4, como reestalar um sistema. Insinei tudo, deixei link, deixei tudo aí no canal. Aliás, se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal Consoles e Jogos Brasil no YouTube. Todo dia, vídeo novo. As mais diversas coisas que você pode imaginar. Vale a pena você se inscrever aí no canal. Então como agora eu tenho um HD de 1TB no Playstation 4 e tenho de 500GB no Xbox One, eu acabo preferindo pegar o multiplataforma para o Playstation 4, que eu tenho mais espaço. Ah, mas dá para você ligar o HD externo. Tá, mas eu não comprei esse HD externo. Depois eu vou comprar o HD externo, aí você liga no Xbox One. Tudo bem, mas eu ainda não comprei, por isso que eu estou dando preferência. Depois se eu pegar um HD externo, sei lá, de 2TB, boto no Xbox One, aí começo a pegar mais para o Xbox One. Mas não sei porque o pessoal reclama tanto disso aí. Até que não está difícil aqui, eu achei que seria mais difícil. O pessoal está bem espalhado aqui. Tem muito local para eu me proteger. E eu estou usando bem mais agora essa arma com silenciador. Então tiro na cabeça, uso arma com silenciador, foco. Se você usar tudo aqui, se você tiver cautela, que não é o caso quando eu estou gravando vídeo. Quando eu estou gravando vídeo, eu não tenho cautela. Mas se você conhecer tudo que você tem, tiver tudo disponível, que você tem que comprar as coisas, tem que montar as coisas. Então se você usar o foco, você fica quase imortal aqui, né? É que eu vacilo bastante aí por estar gravando vídeo e querer ir rápido. Ah, é legal. Vamos hackear aqui. Finalmente conseguir acesso ao elevador. Tem dois caras lá do outro lado ainda. Mas como eu tenho que pegar o elevador, não tem por que eu pegar aqueles caras lá atrás. Então vamos para o elevador e que se dane aqueles caras lá atrás. Olha só, eles nem olham para cá. Tem até a câmera ali se eu quiser acessar, se quiser ver alguma coisa para explodir do outro lado. Nossa, esse elevador está no centésimo, trigésimo andar, né? Ai meu Deus do céu, tem um cara... Nossa Senhora, me veio na coronhada, segura! Nossa, destruí a cabeça do cara, olha isso! Olha isso! Destruí a cabeça do cara! Tome cuidado, ele tem o dobro de homens. Acho que está te esperando. Ótimo. Ótimo. Você não recebe alertas muito bem. Você é um homem esperto, deveria saber quando foi derrotado. A batida que ordenou. Minha sobrinha morreu naquele carro. De seis anos. Então, esse é o motivo disso tudo? Você deve me perdoar. Muita gente vem falar comigo com seus probleminhas. É difícil acompanhar às vezes. Encarnei o Rambo agora. Eu matei todo mundo. Mas tem uma galera lá fora para eu pegar. Já trocar de arma, porque o bicho vai pegar aqui com certeza. Vamos ver quem que vai aparecer aqui primeiro. Deixa eu olhar. Com cautela, né? Onde é só? Mercenários! Nossa, tem um mercenário. Tem cara que já vem ali todo... Ai meu Deus! Lá vinha o blindadão. Ferrou! Nossa Senhora! Deixa eu fugir. Caramba! Deixa eu achar um lugar para me esconder aqui. Ai meu Deus! Não, não, não... Nossa, não entra aqui. Eu achei que entrava. Nossa, ferrou. Deixa eu trocar aqui para Sniper. Rápido, rápido. Vamos no foco. Toma! Toma! Ô, delícia! O terceiro é para garantir, porque com dois já morreu. Legal! E vamos ver se eu consigo terminar o segundo assunto que eu comecei a falar. Sobre a alteração do projeto dos carros. Como eu falei para vocês, quem pensa que o carro já vem com o melhor projeto possível? Um projeto próximo da perfeição? Filho, longe disso. O pessoal responsável. Responsável pelo projeto do carro não são só engenheiros. Tem engenheiros, tem economista, tem gente que não sabe nada do assunto e está lá. Sabe Deus por quê? Eu já trabalhei com várias indústrias automobilísticas, então estou falando o que eu sei. E o pensamento na produção do seu carro, aliás, tem muita coisa envolvida no projeto de produção de um carro, não necessariamente é o seu bem-estar e o seu conforto. Tem muita coisa envolvida no projeto de um carro, ainda mais aqui no Brasil. Tem muita coisa envolvida. Então não tem problema. Ai, lá vem o helicóptero, meu Deus. Ainda bem que eu posso dar uma travada no helicóptero, só que eu preciso ver ele. Cadê você? Cadê você? Nossa, tem que tomar cuidado com a snipada do cara, porque tem um sniper ninja. Em todo helicóptero tem um sniper ninja que ele não erra um tiro. O helicóptero pode tremer, pode balançar, pode fazer o diabo a quatro. Olha só, perturbei o helicóptero. Já era. Esse não me incomoda mais por um tempo. Depois ele volta. Nossa, explodiu o cara ali com a bomba dele mesmo, idiota. Falando da roda lá do carro do default, a roda grande, bonita, é normal o pessoal colocar a roda maior no carro. Quando o pessoal coloca uma roda maior, teu carro veio com uma roda aro 14, você bota uma aro 16, aro 17, você costuma fazer o quê? Diminui a espessura do pneu. Normal fazer isso. Você quer colocar uma roda maior, bonita, a roda que chama mais atenção. A roda é bonita, não é o pneu. Então, para você não mexer no torque do carro, para você manter o mesmo diâmetro do teu conjunto, o pessoal costuma aumentar a roda e costuma diminuir a faixa do pneu. Tem que tomar muito cuidado com isso. Fica muito bonito o carro. Eu concordo. O carro com a talinha fina ali fica muito bonito. Mas qual que é o problema? Tanto a borracha do pneu como o ar que está ali dentro, eles são responsáveis pela absorção de impacto. E tem impacto para caramba no Brasil, porque as ruas são um lixo, porque roubam o nosso dinheiro de PVA e multa e um monte de outra coisa. E pedágio, o que quer que seja, então as ruas são um lixo, seio cheio de remendo, cheio de buraco. Então você tem muito impacto. E tanto aquele ar ali dentro, como a borracha, são responsáveis também pela absorção de impacto. Esse tomou bonito, hein? Se você diminuir ali a faixa do teu pneu, você tem menos borracha e menos ar para absorver impacto, alguma coisa vai absorver esse impacto. Quem vai absorver? Por exemplo, a suspensão do seu carro. Então a suspensão do seu carro tende a durar menos, se você coloca um pneu fininho. Então só tome cuidado com isso. O carro fica mais bonito, sem dúvida, eu concordo também, mas tenha consciência, tenha noção disso, para você não ter um custo maior depois com suspeição também. Entrei numa caixa aqui que não era para entrar, né? Não era isso que eu era para eu fazer. Pronto, cumpri a missão, que era lutar até chegar ao Queen. Agora eu preciso achar o Queen. Onde está o Queen? Aquela porta não abre. Será que ele está escondido aonde? Está certo que o Queen é velhinho, é magrinho, mas ele não pode se esconder em muito lugar aqui, né? Nem para brincar de esconde-esconde dá direito aqui, porque não tem muito lugar. Aproveitar para ir hackeando as coisas enquanto isso. Deixa eu ver se ele está aqui atrás, não está aqui atrás, atrás dessa plantinha, atrás da cortina. Nossa, não é possível, não tem onde o cara se esconder aqui. Bom, deixa eu procurar. Então só para finalizar, tome só cuidado com isso. Não dá para eu explicar tudo, né, num vídeo, porque não era nem intenção falar disso. Eu sempre começo a viajar nos meus vídeos, porque eu vejo uma coisa, vejo outra e começo a falar sem motivo. Não deveria nem falar sobre essas coisas. Mas eu acho interessante, o pessoal também, quando eu falo, o pessoal pede até para eu falar mais, eu acho que eu estou falando demais, o pessoal não fala mais, porque eu achei interessante, queria saber mais. Não dá para explicar tudo isso, a questão de esforços, de alteração de torque, de absorção de energia, de problemas de suspensões, alteração que vai dar no seu carro. Não dá para explicar tudo isso no vídeo, eu precisava de uma sala de aula, uma lousa, poder desenhar e tal, né? É mais complicado, mas eu espero que vocês tenham entendido essa parte para tomar cuidado, porque... E ver os dois lados, né? Alterar o projeto pode ser bom, você pode melhorar o seu carro, melhorar o seu conforto, melhorar a sua segurança. Pode ser bom, sim, mas também pode ser ruim, se você não souber o que você está fazendo. E onde esse Queen foi parar? Não é possível, cara. Onde esse cara se escondeu? Velhinho evaporou. Deixa eu ver, deixa eu ver, aqui não está. Enquanto eu acho o velhinho aí, já aproveita para deixar o seu like, então, no vídeo, porque não atrapalha em nada. Você assistiu o vídeo, tem o joinha aí embaixo, o like, você clica aí que você continua assistindo o vídeo, tranquilo. Se você puder adicionar o vídeo aos favoritos, eu agradeço demais também, ajuda muito a divulgação do vídeo, a divulgação do trabalho do canal, então agradeço muito mesmo o pessoal que está sempre apoiando aqui o trabalho do canal. Eu devo ser completamente cego. Esse celular aqui eu já hackeei, olha a vista, gente. Ah, isso aqui eu não hackeei. E aí Bem, aqui estamos. Você é jovem, Shoppers. Apenas saia. Viva a sua vida. Eu te asseguro que essa sala é impenetrável. Tanta gente tentando te pegar, inclusive eu. Você é mais ardiloso do que esperávamos. Sala impenetrável? Você está falando aqui com o mestre da penetração, filho. Está ferrado. Você espera aplausos quando sair que a cidade caia de joelhos em ingratido. Está tudo bem? Sua preocupação me encanta, mas eu me concentraria na sua fuga. Agora. Eu vim por você. Acha que um vidro à prova de balas vai me parar? O que está fazendo? Vendo um velho morrer. Homens maiores que você tentaram me destruir. Eu despedacei cada um deles. Um por um. Você espera que eu implore? Luke Quinn. De joelhos. implore o quanto quiser. Isso não me interessa. Você ao menos sabe por que te atacamos? Foi um erro. Pensamos que você queria isso. Você era só descuidado. Se tivesse saído, eu teria te perdoado. Que mulher adorável, Rose Washington. Se não fosse por sua morte, onde eu estaria? Muitas mulheres morrem sem propósito. Ela teve o juízo de morrer na frente de uma câmera. Nosso prefeito nunca foi bom em guardar segredos. e foi estúpido para se apaixonar. Tudo isso? A morte de Lina? Por que achou que tinha perdido seu marionete? Você acha que venceu? Quando eu morrer, vamos ligar uma estátua. Mas você... a cidade não parou por sua família. Porque você não é ninguém. Você não ouviu? Eu sou o vigilante. Eu limpo merdas como você. está me machucando. Me solta! essa é a minha cidade. Posso fazer? O que aconteceu? Eu não sei o que fazer. Quinn está morto. É agora que eu deveria dizer que me sinto vazio, não é? Mas estaria mentindo para mim. Finalmente me sinto acordado. Como se pudesse respirar de novo. Helena? Nada pode mudar a morte dela. Mas talvez eu ainda possa fazer alguma coisa em relação a isso. Chibon, foi Quinn. Estou enviando um vídeo para você agora. Um vídeo? De que? Você vai ver. Senhor Quinn? Senhor Quinn! Abre! Chame os outros! Chame os outros! Fuja do hotel. Agora ferrou. Geralmente a saída é bem mais difícil do que a entrada. Então deixa eu procurar aqui o meu caminho. E agora a Eden Pearson está gostando de ser vigilante. Ele gostou da nova profissão de vigilante e gostou de ter fãs. Então agora ele é aclamado pela cidade. Nossa senhora, eu estou aqui em cima. Tem um helicóptero aqui. Deixa eu já perturbar. Não, deixa eu fugir. Nossa, já estão os carros da polícia aqui embaixo. Helicóptero bem em cima de mim. Eu vou roubar esse carrinho preto aqui mesmo. Entra, filho. Nossa, a policial para todo lado entra no carro aí, pelo amor de Deus. Vai, vai. Nossa, o carro não abre. Por que não abre? Ah, e abriu. Ah, demorou para abrir. Que droga. Demorou para abrir, mas foi até bom porque eu reparei uma coisa muito interessante no mapa enquanto eu estava lá fora. Vamos ver se vai dar certo o que eu estou imaginando. Porque fugir da polícia, ainda mais quando vem helicóptero e tudo, é sempre complicado porque não adianta você ficar tentando derrubar todos os carros da polícia. O helicóptero agora eu já dou um jeito fácil. Eu miro no helicóptero, já dei upgrade, acho que máximo, no meu celular para o helicóptero ficar inativo o máximo de tempo possível. Mas agora eu vou fugir a pé mesmo. Sabe por que eu vou fugir a pé? Vocês vão ver. Pronto, já. O meu problema é o helicóptero, porque no helicóptero eu tenho o cara com sniper. Olha só que eu estou próximo ao mar. E sempre que eu estou próximo ao mar, ainda mais em um lugar chique como esse, o lugar onde fica o Queen, um hotel. Então geralmente próximo ao mar em um local chique como esse, geralmente você acha um barco. Olha só! A polícia ali é legal que eles ficam sem saber se eles ficam dentro do carro ou fora. Então eles acabaram me pegando. Legal, estou pulando aqui e rezar para achar um barco, porque se eu achar um barco o helicóptero eu já elimino facilmente e o carro, até onde eu sei, o carro da polícia não é anfíbio. Então ele não vai ter como eu me pegar. Vamos pegar esse barquinho aqui. Tomara que não apareça barco da polícia. Mas se isso der certo, eu acho que vai ser o jeito mais fácil possível de fugir da polícia nessa missão. Isso que é legal falhar às vezes. A gente falha, mas aí mostra um jeito melhor, um jeito mais inteligente de escapar. Olha que legal! O helicóptero é um problema, porque o helicóptero vai me perseguir até o fim do inferno. Só que eu perturbo ele, já era. O helicóptero foi embora. Agora eu estou sozinho aqui no meio do nada indo em direção ao farol. Olha só, o perímetro já apareceu, já era, escapei da polícia. Facinho. Então era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Olha só, um modo fácil, inteligente de você escapar da polícia nessa missão. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e do jogo. Se você gostou, deixe o seu like. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu, galera! Até mais! Fui!